Eu vou começar com a Camila, trazendo pra você uma briga que aconteceu em um ônibus, né? Terminou aí com uma pessoa esfaqueada, um caso que mobilizou aí a polícia, acabou chamando também a atenção e a Camila vai contar pra gente o que de fato aconteceu. Camila Rodrigues, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, essa situação aconteceu às 7 horas da manhã de hoje na Avenida Aderupi, no setor Vila Nova Canaã. O motorista, a gente tem a versão tanto do motorista desse ônibus, quanto também dessa pessoa que acabou sendo atingida por um objeto ponte agudo no peito. O motorista disse o seguinte, Aloares, que ele fazia a linha 930, o terminal Bandeiras, ao terminal Padre Pelágio, quando em determinada situação ali na Avenida Aderupi, entre um ponto e outro, esse homem, que foi atingido por esse objeto ponte agudo no peito, pediu pro motorista parar o veículo no meio da rua. Ele então disse, segundo relatos dele pras advogadas que estavam aqui na Central de Flagrantes, que não poderia fazer isso, não poderia parar o veículo ali naquela via, porque não estava no ponto e isso poderia colocar em risco a vida deles. Foi então que esse homem pulou a catraca do ônibus e desferiu um murro na cara desse motorista. Inclusive, assim que eu cheguei aqui na Central de Flagrantes, Aloares, eu vi esse motorista, ele está com o rosto bastante ferido, aparentemente está com o nariz quebrado, a camiseta dele está toda cheia de sangue. Ele disse então que foi agredido por esse homem e que esse homem estava com outros dois amigos também dentro do ônibus e que esses dois amigos pularam também a catraca e iniciaram ali uma série de golpes, de ataques a esse motorista. Ele então conseguiu abrir a porta do veículo e sair correndo ali pela região da Vila Canaã. Um dos homens teria deixado a mochila cair. Foi então que esse motorista, segundo o relato dele, para essas advogadas, conseguiu achar um objeto pontiagudo e ele acertou o peito então de um desses envolvidos. Esse homem foi socorrido por terceiros, foi levado para o cais do bairro Goiá. A informação que a gente tem é que ele teve um corte superficial no peito, recebeu uma sutura, recebeu dois pontos e já foi liberado. Na versão desse homem para a polícia, porque assim que a polícia militar chegou, Aloares, o motorista já não estava lá mais. Ele saiu correndo, desnorteado, inclusive as advogadas dele estavam aqui, advogadas da aviação reunidas estavam aqui. Disse que ele saiu atordoado pela cidade, pela região da Vila Canaã, devido a tantos golpes que ele recebeu na cabeça. Então assim que a polícia militar chegou ao local, a polícia só encontrou esse homem ferido, os outros amigos dele tentando socorrer. E ele disse o seguinte para a polícia militar, que de fato, ele até confessa que de fato ele estava dentro do ônibus e que pediu para o motorista parar fora do ponto, porque ele esqueceu de apertar o botão para o ônibus parar. E aí o ônibus, o motorista, se recusou, o que fez com que ele pulasse a catraca e realmente desferisse esse soco na cara do motorista. Mas em contrapartida, esse homem alega que o motorista estava com uma faca e que de imediato esse motorista teria pegado essa faca e o atingido com uma facada no peito e depois fugido. Então a gente tem essas duas versões. O fato é que as duas versões corroboram no seguinte sentido, de que realmente esse homem estava dentro do ônibus, pediu para o motorista parar, ele não parou porque não era ponto de parada. Ele então pulou essa catraca e acertou o motorista com um soco no rosto. Esse motorista veio aqui para a central de flagrantes, já prestou depoimento, ele foi levado agora para o IML para fazer corpo de delito e depois vai ser levado para o hospital para avaliar toda a situação dele, que realmente aparentemente ele está com o nariz quebrado. Daqui a pouco eu volto, Oloares, porque a gente vai conversar com um policial militar que vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência para a gente. Volto com você. É, e tudo leva a crer aí na informação, então que realmente o motorista não pode parar em qualquer lugar, né? Tem os pontos pré-definidos ali, tanto é que os ônibus têm GPS, né? Que monitoram, né? Onde as equipes monitoram o exato local onde os ônibus precisam parar. Então daqui a pouco a Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes, conversando aí com os policiais que atenderam a essa ocorrência. Da Camila eu vou acionar a Natália Mendonça aqui no Balanço Geral. Olha essa história que a Natália vai trazer, envolvendo aí um empresário que está sendo investigado por abrir uma empresa laranja em nome de um jogador de futebol. Ou seja, esse jogador de futebol, a princípio, parece que não tinha conhecimento do que estavam fazendo com o nome dele, né? Natália, bom dia para você. Oi, Oloares, bom dia para você, para quem está acompanhando a gente. Realmente, realmente, esse rapaz não tinha noção de nada. Tudo foi muito bem pensado e planejado por esse empresário. Ele também é contador. A Polícia Civil cumpriu dois mandados de busca e apreensão na casa deste homem e também no escritório de contabilidade dele que fica em Anápolis. Ele é contador e é empresário porque é dono de um time de futebol lá de Anápolis. Ele conseguiu constituir, ou seja, abrir de forma fraudulenta uma empresa, uma madeireira, né? Funcionava ali uma madeireira no nome de um dos jogadores do time que ele é dono. O que aconteceu? Esse atleta, esse jogador, ele tem uma origem bem humilde, é semi-analfabeto e ali empolgado na hora de assinar o contrato, acabou assinando um contrato para a abertura dessa empresa. Ele achou que estava assinando o contrato para jogar nesse time de futebol, mas, na verdade, era um requerimento de abertura de uma empresa individual. Ele passou, então, a ser usado como laranja, mesmo sem saber, para que o real beneficiário, que no caso é esse empresário, pudesse utilizar o cadastro da empresa para sonegar impostos, sonegação fiscal, se livrasse, por exemplo, de cobranças de impostos que são devidos pelo Estado. Esse contador, que também é empresário, responsável por essa fraude, ele passou a utilizar essa empresa, que foi aberta de forma irregular, para gerar créditos de ICMS, que é um imposto importantíssimo, sobre a venda de madeira, já que se tratava de uma madeireira, com a utilização de notas fiscais falsas, tudo errado, deixando de recolher o imposto indevido. E aí, claro, foi prejudicando ali o nome desse jogador. A Receita percebeu, o fisco percebeu e acionou a polícia, porque realmente tinha uma coisa errada. O prejuízo aí aos cofres públicos já superam um milhão e meio de reais. Não é qualquer quantia, não, viu? É um valor exorbitante. Os investigados vão responder pelos crimes de falsidade ideológica e sonegação fiscal, porque, com certeza, esse homem não agiu sozinho. O atleta até podia não saber, na empolgação, achando que se tratava de um contrato ali para jogar no time. Assinou um contrato para que uma empresa fosse aberta no nome dele, mas, com certeza, alguém auxiliou esse empresário aí a redigir o contrato, sabendo realmente de tudo que estava acontecendo. Aloares. Obrigado, Natália. Quer dizer, além da polícia, o Conselho Regional de Contabilidade deve entrar nessa história também, para apurar essa história. Obrigado, Natália. Eu volto a falar com Camila Rodrigues, que está acompanhando o caso de uma confusão dentro de um ônibus do transporte coletivo, ali na região da Vila Canaã, próxima à saída para Aguapó, em que tanto o motorista de ônibus quanto um passageiro ficaram feridos nessa história, né, Camila? Exatamente. Os dois ficaram feridos, né? As duas versões, tanto do motorista quanto desse homem que foi atingido com esse objeto ponte aguda, a gente não sabe se foi uma faca, um canivete, o que foi ainda no peito, corroboram para o seguinte sentido, de que realmente esse passageiro estava dentro do veículo, pediu para o motorista parar fora do ponto de ônibus, ele teve esse pedido negado, porque o motorista alegou que isso pode colocar em risco a vida desses passageiros parar fora do ônibus, foi quando ele saltou a catraca e desferiu um murro na cara desse motorista, o que começou aí toda essa confusão. O capitão Elton está aqui com a gente, vai explicar um pouco mais sobre o que consta na ocorrência, porque como eu disse, assim que a polícia militar chegou, a polícia só encontrou, a PM só encontrou um dos envolvidos, ou seja, esse moço que estava com esse corte no peito, né? Vocês não encontraram o motorista na hora que vocês chegaram, né? Boa tarde para você, capitão. Boa tarde, Camila. Então, é isso mesmo. Quando os policiais militares chegaram lá, só estava esse outro envolvido, esse que teria desferido um soco no rosto do motorista, né? Só estava ele lá, ferido no torx, ferimento superficial, é bom deixar claro aqui que um ferimento bem superficial, já não tinha nem mais sangramento no momento que os policiais chegaram lá. De todo modo, os policiais acionaram outras viaturas, foram feitas buscas ali na redondeza para tentar localizar o outro envolvido, que seria o motorista, aí no caso. Não conseguimos, mas os policiais conseguiram qualificá-lo, tanto que hoje, pela manhã, ele já esteve aqui na CGF, já se apresentou à polícia, né? Para tentar esclarecer os fatos, e esse outro que estava no local. O relatório policial foi baseado na versão desse que estava lá no local, né? E baseado no que foi encontrado no local. O ônibus parado ali, o ferimento desse outro envolvido que estava no local e o relato dele. O relato dele diz o quê? E é importante a gente falar também que quando vocês chegaram, os passageiros desse ônibus, que são testemunhas oculares ali, já tinham todos ido embora. Correto. Já não havia mais ninguém ali para testemunhar. De todo modo, esse outro envolvido aí, ele não negou. Ele realmente disse que o motivo pelo qual ele teria saltado a catraca, desferido um soco no rosto do motorista, foi porque ele pediu para que o motorista parasse, provavelmente fora do ponto de ônibus. O motorista não parou. Ele simplesmente saltou a catraca, foi lá e agrediu o motorista. Como é que fica essa situação, né? Porque o motorista pode alegar legítima defesa, ele também agrediu, mas ele também foi agredido? Isso aí, tudo aí, isso aí vai ser provado ou comprovado posteriormente. De todo modo, nós, policiais militares, nós colocamos como no relatório? Dois envolvidos. São envolvidos ali. Ali, nós não vamos classificar aqui ninguém como vítima, ninguém como autor, por enquanto. São dois envolvidos. Por quê? Porque houve uma ação, primeiramente, desse jovem aí. É bom ressaltar que esse jovem, inclusive, já tem até passagem, né? Por roubo. Teve essa ação e teve a reação do motorista ali. Houve, talvez, aí uma reciprocidade da lesão corporal, mas isso aí agora fica a cargo da polícia civil, essas investigações. Ou seja, esse homem que foi ferido no peito, ele já tem passagem pela polícia, então? Correto. Por roubo. Agora, vocês conseguiram identificar o que foi o objeto utilizado? Se foi um canivete, uma faca, uma caneta? Porque o motorista alega que uma das mochilas, né, de um dos autores, que ele fala que foram três que agrediram ele, caiu e a primeira coisa que ele pegou, ele já atirou ali no peito para se defender. Vocês já descobriram o que é? Esse objeto foi apreendido? É complicado a gente falar aqui, porque o objeto não foi apreendido, ele não foi apresentado, esse objeto aí. O motorista mesmo alega aí que teria sido um objeto que ele não reconhece ser. O ferimento, dado o ferimento ser tão superficial também, fica muito difícil a gente falar que tipo de objeto realmente ele utilizou. Agora fica a cargo da polícia civil fazer essas investigações, né? Perfeitamente, Camila.